Olá pessoal, beleza? Aqui é o Ferres. Eu pensei em gravar esse vlog agora à noite, né? Já tô encerrando aqui as atividades na editora Ser o Povo. Então tô no prédio da editora e eu tava corrigindo aqui o livro da Xilógrafo do Gueto, que é o livro que a gente vai lançar esse ano pra quem apoiou no Apoia-se aí. Quem fez aquela campanha do Apoia-se e tal, vai receber o livro em casa. E nós vamos fazer um lançamento desse livro somente, certo? Um lançamento só de autógrafo pra poder entregar pra quem foi do Apoia-se e pra poder vender os que sobraram ali, os que foram feitos. Mas esse livro não vai ser um livro de mil cópias, sei lá, ele vai ter 200 cópias mais ou menos, que é feito especificamente pra essa campanha. E são as poesias que eu fiz durante a minha caminhada, 20 anos de caminhada aí. Acho que tem poesia até de 21 anos aí, porque tem poesia muito mais antiga do que o próprio primeiro livro que eu lancei. Bom, mas o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre as crianças que estão me parando na rua, certo? Com seus pais, e seus pais falando, ó, o meu filho vê o seu canal. Ontem eu tava passando aqui na quebrada, do lado aqui de Itapcirica, e o mano pegou e falou, ó, ó o meu filho aqui, meu filho que vê o seu canal. Aí eu olhei, o moleque tinha 7 anos, velho. Aí eu falei, não, sério mesmo? Mas eu falo de política ali, falo um monte de coisa chata. E o menino falou, não, mas você fala as coisas de livro legal. Então é pra vocês que eu vou gravar esse vídeo. Quero agradecer vocês aí pela audiência. E a gente vai também trazer aqui uma literatura mais juvenil, mais infantil também. Eu quero até mostrar o trabalho dessa menina aqui, ó. A Nina, certo? Esse livro aqui, O Monstro é Você, é o segundo livro dela, se não me engano. E as ilustrações são do Michel Ramalho. Ela entregou lá na ONG, Nina Freiner. Nina, quero agradecer você das visitas que você tem feito lá na ONG, você com seu pai, com sua mãe. Eles juntos têm um grupo mó bacana, assim. Então você pesquisa aí, ó, Nina Freiner, que você vai ver que eles têm um grupo. Ela tem um clipe no YouTube também, no canal dela. Pena que ela só tem esse clipe de conteúdo. E tem uns videozinhos lá de distorção de rosto, que esses jovens fazem, né? Mas ela tem um vídeo, um clipe. E o clipe é muito bonito, tá no canal dela do YouTube. Então vocês entrem lá, se inscrevam no canal dela e pedem mais conteúdo. E ela toca, cara, os instrumentos. Ela canta, toca sanfona, sabe? Ela tem até um outro livro falando sobre isso. Então eu quero indicar aqui o nome dela, ó, Nina Freiner. Ela, quando me entregou o livro, eu acho que ela tinha nove anos, o primeiro livro dela. Agora eu não sei se ela tem dez anos já, mas é impressionante, meu. A menina é um talento, assim, participa de várias coisas, canta, dança. E é apaixonada por literatura, porque ela vive... A primeira coisa que ela fez foi fazer um livro. Então ela vive falando de livro e tal. Agora, o que é mais louco é que ela veio de longe com a família dela. Veio pra ONG, não veio uma vez só. Ficou lá com as crianças, se apresentou, né? E a gente tem essa menina que foi na ONG. E sem querer cobrar ninguém, velho, porque vocês não me devem nada. Mas não foi ninguém do hip-hop, tirando os que eu convidei mesmo, que eu exigi que estivessem lá. Ou aqueles caras que fossem fazer uma reunião, sabe? Que quer outra coisa. Falaram, ó, eu quero outra coisa, vou fazer uma reunião lá. Então não era pra poder ter o amor mesmo pra ONG. Não era pra poder se dedicar lá. Então eu consegui levar lá o Crônica pra cantar, uma vez. O Maurício DTS. Aí vem o Nibrizante, os poetas, tudo. O poeta é outra, né, mano? Outra fita, os caras sempre vão lá. Mas os caras do hip-hop do bairro, principalmente, não vão, cara. Eu acho muito louco ter um trabalho dentro da quebrada, com mais de 100 crianças, ter capoeira, né? Tem sala especial de identidade negra pras crianças. Então a gente tem aulas especiais sobre Solano Trindade, sobre o Saci Pererê, sobre cultura negra, da diáspora negra. E aí os caras do hip-hop não vão, né? É porque, de repente, não tem equipamento ali pra poderes cantar, né? Porque o negócio dos caras é cantar só. Então não é uma crítica pra todo mundo. Quem foi na ONG sabe que... A minoria que foi lá sabe que não é pra vocês. Mas na moral, mano, só discurso em cima do palco também é pancada, hein, velho? Só discurso é pancada. Então eu quero agradecer a todas essas crianças que colaram, certo? Que vão lá, principalmente a Nina e o pessoal de literatura que tá engajado aí. E eu vou falar mais uma coisa. O que é mais louco, o mercado editorial vive falando que tá em crise e tal, e tá passando por uma crise. Mas tem uma juventude lendo, cara. Você vai nas livrarias, só tá a molecada lendo. Mexendo em livro. E é livro, ó. Gigante. Trilogia. Quadrilogia. Só livro gigante, mano. Entendeu? E essa criançada tá lendo. Essa moçada tá lendo. Rapaziada tá lendo. Essa juventude, certo? Então eu quero mandar um salve pra todos eles aí e dizer que a gente tá sim, trazendo conteúdo pro canal também, pensando em vocês. Por isso que a gente aborda bem quadrinhos, aborda bem esse tipo de literatura, a gente vai dar uma caprichada a mais. Beleza? Eu vou prometer também não falar palavrão, porque aí já vai uma responsa a mais, né, mano? Talvez a gíria eu não consiga cortar, mas o palavrão a gente corta. Quero mais uma vez agradecer a Nina. O vlog não é editado, por isso que tem esses erros e todos, né? Mas, olha o trabalho dela aqui. E a todos vocês, criançada. A todos vocês, moçada, que estão aí escrevendo, que estão se dedicando. Não desistam, porque a literatura pode não te dar dinheiro. Ela não pode te dar um troféu, de repente. Mas ela vai fazer você passar o seu tempo útil. Você vai aprender muito com a literatura, com os quadrinhos, com a arte em si, né? Com a pintura, com a música. Você vai passar um tempo precioso da sua vida, bem acompanhado daquilo que mais preenche a gente. Que é a criatividade, que é o conhecimento. Tá bom? Então, eu queria deixar esse salve aí pra vocês. Boa noite e até amanhã.